Música Gente, uma das novidades do Caraguá Gusto este ano é este lindo prato, filé de abadejo à baleia branca. Isso mesmo, Julinha, é feito de tiras de abadejo, com creme de batata baroa e risoto de camarão e abobrinha. Agora, Margarida, vamos mostrar lá para o pessoal de casa como é que você faz este prato. Vamos lá, o abadejo você deve cortar em tiras de 10 centímetros e depois você empana e frita ele. Para fazer os outros é bem simples, você coloca o camarão para fritar junto com a cebola, em seguida põe o arroz, dá uma fritadinha, põe água para cozinhar, quando estiver quase pronto coloca-se a abobrinha. Para o creme você mistura a batata baroa com a manteiga e o leite, o sal a gosto, leva-se ao fogo até dar o ponto certo. Agora é com você, é só montar o prato e saborear. Bom apetite!